Olá, papais e mamães, e de todas as comunidades escolas! Somos alunos do segundo ano da Escola Bom Jesus. Estamos aqui para falar de um grande momento de importância na nossa escola. Chegou a grande hora da nossa avaliação SAEP. Amanhã, dia 3, acontecerá a avaliação em língua portuguesa. Quarta-feira, dia 4 do Céu, a avaliação de matemática. Somos todos nos participar desse grande momento. Juntos faremos a diferença!